Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, mais uma vez nessa caminhada linda de 30 dias com São Bento. Nós estamos vivendo um tempo tão especial, tantas graças, tantas bênçãos. Hoje, décimo sexto dia, dia de Nossa Senhora do Carmo. Estamos fazendo esses 30 dias no mês de julho, mês de São Bento, mês da Rosa Mística, mês de tantos santos. E hoje o céu se abre na presença de Maria, nossa Mãezinha do Carmo. Vamos consagrar a ela hoje, todo o nosso dia. Esse dia que é o dia para a nossa família, o dia da graça. É bom viver, usar o escapulário, é bom você ter essa mística de usar os sacramentais. Um dos maiores sacramentais que nós temos se chama escapulário. Vem de escápula, uma capa que Nossa Senhora mostra, revela. Então, na realidade, é cheio de promessas. Procura saber as promessas que existem de proteção, de bênçãos na hora da morte, que o escapulário nos traz. Eu uso o meu escapulário desde criança, desde pequeno. Eu acho que todo mundo deveria usar o escapulário, a medalha milagrosa, que é outro sacramental poderosíssimo que Nossa Senhora deu. E a medalha de São Bento, que nós estamos rezando aqui. Vamos pedir intercessão. E vamos abençoar agora nossos pedidos. Nossa árvore genealógica, nosso quadrante, tudo que nós temos, que nós trazemos nesse dia. Pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pede agora sim comigo a Nossa Senhora do Carmo, Nossa Mãezinha. Ó Augusta Rainha dos Céus, Nossa Senhora do Carmo. Altíssima Soberana Senhora dos Anjos. Vós que desde o princípio recebeste Deus, o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Diz assim comigo, quem como Deus, ninguém como Deus. Ó São Miguel Arcanjo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Que os anjos digam amém. Olha para São Miguel Arcanjo e diz para ele, ó São Miguel Arcanjo, defendei-nos nesse combate, sede nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós, pela nossa família. E agora você abre as tuas mãos ou você bota a mão no teu coração, porque o teu coração que está ferido, que está cansado, que está sobrecarregado, precisa de forças, de poder espiritual, autoridade espiritual. Quem é esse poder? É o Espírito Santo de Deus. Vamos clamar? Vinde Espírito Santo de Deus, poder do alto, amor do alto, doce presença, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Espírito, vai clamando, pede para você, para que te ilumine, para que te toque, para que te revele, quem é Jesus. se você sabe orar, se você puder silencia, pausa a gravação, e faz um silêncio gostoso, começa a ouvir, o que ele quer te falar no dia de hoje, o que ele quer te indicar para hoje, para essa oração, que pessoa está precisando de oração hoje, que ele vai te conduzir, e ele vai falar assim, olha, reza por tal pessoa, reza por tal pessoa da tua família, ou fora da tua família, o Espírito Santo, gente, ele é incrível, ele nos revela, a verdade, reza assim comigo, segura teu crucifixo de São Bento, ou tua medalha, ou tua cruz normal, e você vai fazer uma libertação agora, pela tua família, com esse poder do Espírito Santo, com essa autoridade, nós levantamos nossa cruz, e dissemos, a cruz sagrada, seja minha luz, e a luz da minha família, não seja o dragão nosso guia, retira-te Satanás, da minha casa, da minha vida, da minha família, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno, em nome de Jesus, amém, que o Senhor Jesus Cristo, cele com seu sangue, com suas chagas, toda a nossa vida, nossa família, tudo o que temos, e tudo o que somos, amém, ó glorioso patriarca São Bento, oração da novena, né, dessa novena de trinta dias, ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo, com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos o auxílio, em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais, como espirituais, especialmente o pecado, alcançai do Senhor Jesus Cristo, a graça que vos suplicamos, nesses trinta dias, de oração, alcançai a libertação, da nossa casa, da nossa família, a cura, a providência divina, obtendo-nos finalmente, que ao terminar nossa vida, neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus, convosco no paraíso, rogai por nós glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos, das promessas de Cristo, amém. Olha para o céu e diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Olha para Maria, nossa mãezinha, tua mãezinha, e diz para ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Mãe, agora, e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém. Que os anjos digam amém. Oh glorioso patriarca São Bento, rogai por nós, pelas nossas intenções, pelos nossos pedidos, pela nossa família, amém. Oração conclusiva, colocam com confiança, tudo o que você traz no coração, para Deus. E vamos pedir agora, Oh Pai, Oh Deus, da providência, que fizestes do Abade São Bento, mestre na escola do vosso serviço, concedi, que não troquemos nada, nada, nada deste mundo, pelo vosso amor, que nós corramos, pelo contrário, com o coração dilatado, no caminho dos vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, amém. Amém. Pede agora, Uricandara Nashitri, Vim de Espírito Santo, nos levar ao conhecimento de Deus, curar nossas feridas, libertar nosso coração, nossa família. Pede agora, a cura dos teus pensamentos, a libertação, por onde é uma grande porta, a gente vai partilhar isso daqui a pouco, a grande porta, por onde Satanás, os Espíritos malignos, tem destruído as pessoas, a tua família, as heranças que nós trazemos, dessa vida, tudo que está, gravado em nós. Aqui diz assim, 1ª de Tessalonicenses 4, o Senhor quer que cada um de nós, saiba usar o corpo, que pertence a Ele, de uma forma, de uma forma santa, e honestamente. O teu corpo, a tua mente, Ele, vem, do Espírito, Ele é templo do Espírito Santo, e muitas vezes, nós não sabemos, que precisamos de cura, dos nossos pensamentos, nós vamos falar sobre isso, mas reza assim comigo agora, fecha teus olhos, com o poder do sangue de Jesus, eu quebro agora, todos os padrões, de doenças mentais, insanidades codificadas, no meu sistema, dos meus ancestrais, eu venho agora, contra todo comportamento, anormal, antissocial, paranoia, esquizofrenia, padrões de agressividade, ou de passividade, desordens da personalidade, hábitos, nervosos, ansiedades, venho agora, contra toda inflexibilidade, perfeccionismo, padrões maníaco, depressivos, e modos estranhos, em nome de Jesus, eu faço parar agora, toda ferida, e repressão, da masculinidade, ponho um fim, aos padrões genéticos, de suprimir, e prejudicar a feminilidade, tranco os caminhos ocultos, da autodestruição, que solaparam, minha história familiar, Senhor Jesus, curai agora, essas áreas, com vosso perdão, e a vossa paz, Pai, Pai de amor, que a saúde, e a integridade mental, sejam escritas, no tecido, da minha linha, da minha família, que cada um, tenha a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, que sujam, pensamentos limpos, claros, de equilíbrios, equilíbrio emocional, padrões sadios, de relacionamento, eu venho contra todos, os pensamentos profundos, sombrios, obscuros, de opressão, espiritual e emocional, incapacidade, de ser feliz, de se divertir, de expressar alegria, eu vos peço, Senhor Jesus, que o Espírito Santo, venha sobre nós agora, sobre meus filhos, sobre minha família, e que venha curar, todos os pensamentos, de morte, de suicídio, de depressão, de que não valem nada, vem agora, Senhor Jesus, restaurando, essa autoimagem, porque a identidade, está um ferido, esses pensamentos, nos levam, a uma identidade, deformada e ferida, muito obrigado, Senhor Jesus, porque sei, que estás curando agora, poderosamente, todos esses pensamentos, sombrios, deformados, e que nos ferem, nos adoecem, nos aprisionam, e nos destroem, a tua mão poderosa, está cancelando agora, Senhor, toda essa ação, do maligno, através dos pensamentos, herdados, e os pensamentos, adquiridos, e inflamados, pelos dardos, do maligno, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, diz para Maria Santíssima, assim, nossa mãezinha, ó minha senhora, ó minha mãe, nossa senhora do carmo, eu vos consagro, me entrego, inteiramente a vós, entrego meus pensamentos, neste dia, mãezinha, e porque assim, sou vossa, boa e incomparável mãe, eu vos consagro, mãezinha, neste dia, os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, meus pensamentos, as ações, os movimentos, que eles tem dentro da minha alma, esses pensamentos, eu vos consagro, mãezinha, inteiramente, todo o meu ser, consagro também, minha família, os pensamentos, da minha família, e porque assim, somos vossos, ó boa e incomparável mãe, guardai-nos, defendei-nos, como coisa, e propriedade vossa, como filhos, muito, muito amados, amém, que os anjos digam, amém, vim de São Miguel Arcanjo, destruindo, com a tua espada, esses pensamentos, de morte, de destruição, que nos afligem, vim de Espírito Santo, também, agora, iluminando, essas áreas escuras, feridas, pelo pecado, pelo mal, nós impomos as mãos, agora, impõe a mão, sobre tua família, e você vai dizer assim, que a bênção de Deus, todo poderoso, que é capaz, de nos libertar, de todo esse mal, se derrame agora, sobre nós, sobre nossa família, sobre aqueles, que nós estamos rezando, pela intercessão, de Maria Santíssima, Nossa Senhora do Carmo, pela intercessão, poderosa, de São José, de São Bento, de São Padre Pio, dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, e todos os santos, e anjos baluartes, que Deus, possa agora, nos abençoar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém, que Deus, também abençoe, você que é nosso colaborador, você que nos ajuda, você que intercede, reza pelo Vinde Verde, que Deus te abençoe, abundantemente, agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém, meus irmãos, minhas irmãs, não é fácil falar sobre isso, e o tempo é curto, nós temos caído, infelizmente, nas armadilhas de Satanás, e dos espíritos imundos, lá em Romanos 12, versículo 2, se não me engano, está valendo, diz, São Paulo vai falar, que o nosso comportamento, seja modelado, pela nossa mente, como é que eu posso, ter um comportamento, modelado, pela minha mente, se a minha mente, está obscura, está doente, está adoecida, a medicina, hoje em dia, estuda, as doenças, psicossomáticas, como grande fonte, de origem, de câncer, de doenças autoimunes, de doenças terríveis, mortais, e nós não damos, a devida atenção, aos pensamentos, e se você soubesse, que o campo da luta, entre São Miguel Arcanjo, e Satanás, não é uma luta física, corporal, mas é uma luta, no campo das ideias, dos pensamentos, as influências malignas, são seduções, que vão atrair, os teus pensamentos, primeiramente, porque tudo, que os teus olhos, veem, que os teus ouvidos, ouvem, que a tua pele, sente, o tato, todos os, sensoriais, os sentidos sensoriais, eles produzem, pensamentos, em nós, você cria, pensamentos, é a mesma coisa, que eu falasse assim, ah Arthur, você vai falar assim, eu controlo minha mente, eu tenho total segurança, que eu controlo minha mente, e se eu falasse para você, que a gente não controla nada, por quê? Se eu falasse para você, olha, não pense em nada agora, você vai pensar, numa folha em branco, você vai dizer assim, tudo bem, vou esvaziar minha mente, você vai ver que eu controlo minha mente, eu vou esvaziar minha mente, e eu sou poderoso, eu sou poderosa, eu vou controlar agora, toda a minha mente, aí eu vou falar para você, não pensa, num coelhinho branco, de bolinha rosa, mesmo que você queira, controlar isso, mal a palavra saiu, da minha boca, os teus ouvidos, ouviram, essa palavra, a imagem, é tão veloz, o pensamento, é tão veloz, não sei se é tálamo, hipotálamo, que eles fazem, uma comunicação interior, subconsciente, aquilo que você conhece, como coelhinho, vai se formar na tua mente, um coelhinho branco, bonitinho, cheio de bolinhas rosa, por mais que eu queira, falar para você, que não, você fala assim, não, eu controlei, eu controlei aqui, eu não consegui ver, nenhum coelhinho, só, quando sai a palavra, da tua boca, ou da minha boca, um coelho, já se forma uma imagem, na nossa cabeça, porque são milhões, pela ciência, são milhões, a comunicação, que existe entre o cérebro, a voz, o som, é milhões de vezes, milhões de vezes, a velocidade da luz, eu não sei qual a velocidade, isso aqui é muito rápido, então, a velocidade do som, bom, só sei que, o seguinte, nós estamos prisioneiros, dos nossos pensamentos, e nós somente, seremos livres, quando nós conhecermos, a origem desses pensamentos, se lembra aquela frase, de que você não pode, impedir que os pássaros, voem sobre a tua cabeça, mas você pode impedir, que eles façam ninhos, na tua cabeça, é uma frase de cura interior, profundíssima, maravilhosa, de sabedoria, por quê? Porque, Vitor Hugo dizia, que a imaginação, é a louca da casa, que se ela ficar solta, ela quebra tudo, destrói tudo, olha só, os grandes pensadores, naquela época, tinham muito medo, da imaginação solta, livre, quando ela está descontrolada, então, quais são os freios, para a imaginação, para os pensamentos negativos, sombrios, para essas influências malignas, eu vou tentar encurtar, essa conversa, que ela seria muito longa, muito filosófica, e a gente perderia, a unção que eu quero chegar, onde eu quero chegar, na realidade, o que acontece, a gente não pode impedir, realmente, que os pensamentos, venham até nós, que as tentações, venham até nós, mas, a parte interior da alma, como diz São João da Cruz, tem dois guardas, é a coragem, né, a vontade e a coragem, se unem, e elas, creem, a fé, sem fé, você não consegue vencer isso, por mais moralista, que você seja, por mais cheio, de padrões, de morais, que você tenha, você pode ser, uma pessoa moral, exteriormente, mas, no teu interior, vai estar podre, vai estar estragado, as pessoas, por isso, se chamam, os fariseus, os saduceus, aqueles, os publicanos, eram como Jesus, compara eles, como sepulcros caiados, o que é caiados, são bonitos por fora, a cal, é usado para pintar, era usado para pintar, eles usavam, a cal é branca, e eles passavam a cal, nos sepulcros, para poder ficar, branquinhos, bonitinhos, aquelas rochas, aquelas cavernas, então, nós somos também, igualzinho a isso, nós, quando nós somos moralistas, e não vivemos pela fé, o que acontece, nós caímos, no pecado, na realidade, nessa falsidade, de sermos sepulcros, caiados, como diz Jesus, palavras de Jesus, ele compara a gente, a sepulcros caiados, como assim, estamos lindos por fora, moralistas por fora, lindos, na forma, mas, estamos podres, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, na nossa imaginação, está descontrolada, quantas pessoas, que você vê, que parece que tem, uma vida reta, e o cara, é um serial killer, o cara, é um pedófilo, uma pessoa, é uma pessoa depravada, quantas pessoas, vivem, uma aparência, de pessoas boazinhas, mas são pessoas cruéis, então, não se engane, as pessoas, que fingem ser santas, se vestem, existe uma coisa, chamada teologia, do hábito, tem pessoas, que vão, eu posso me vestir, eu Arthur, botar um hábito rasgado, sair na rua, igual São Francisco de Assis, mas o meu coração, ser rico, orgulhoso, soberbo, cheio de mim, prepotente, achar que eu sou, mais santo, que as pessoas, porque eu estou, vestido de saco, porque eu estou, porque eu larguei tudo, quantos santos, Jesus foi, revelou isso, Jesus vai falar isso, a irmã Faustina, a Santo Antão, a São Francisco, a tantos santos, que eles não, eram pobres, coisíssima nenhuma, porque a pobreza, está nos pensamentos, no coração, a pobreza verdadeira, como diz, Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados, os pobres, de coração, está no teu coração, então, cuidado, com as aparências, que esses pensamentos, trazem, tem pensamentos, que são, aparências, de pensamentos bons, e que são ruins, hoje, se eu fosse você, no teu caderno espiritual, eu já fiz esse exercício, várias vezes, anota os pensamentos, que passam, depois você rasga, esse papel queima, para ninguém ler, porque você vai ver, que no teu pensamento, de desejos, de perdição, de depravação, de roubos, de inveja, de ciúmes, de raivas, de, às vezes você tem ódio, de você ver um político ali, ou alguém que está fazendo mal, para você ter um ódio, você quer matar, olha, você só vai se descobrir, quando você expor à luz, os teus pensamentos, mais escuros, mais sombrios, quantos, isso não quer dizer, que você seja essa pessoa, as pessoas falam assim, eu sou uma pessoa muito ruim, gente, isso não define, quem você é, os teus pensamentos, você tem que tomar cuidado, com várias coisas, os pensamentos, não nos definem, esses pensamentos, de tentação, de depravação, de qualquer coisa, não te define, você não é essa pessoa, eles se alimentam, e retroalimentam, tuas feridas, as tuas carências, as tuas maldições, os padrões genéticos, herdados, os erros, que você vem cometendo, então, eles se retroalimentam, é preciso cortar, com a tesoura, da misericórdia, com a tesoura, do sangue de Jesus, cortar o que, todos esses laços, esses laços do mali, correntes do mal, Arthur, eu entendo tudo isso, mas eu não sei, como cortar isso, simples, você não vai tratar, eles todos, de uma vez, digamos, você tem um pensamento, que se repete, todo dia, ele tem uma força, terrível, digamos, que seja o pecado, da luxúria, te vem um desejo, e você não consegue, e vem pensamentos, sujos, escuros, você começa a botar, lá no topo da lista, quais são os maiores, pensamentos, que te levam a pecar, e você identificando isso, você vai atacar, um de cada vez, você se fecha, para um, você combate, com a fé, com oração, com o ato, de luta, não quer dizer, que você não vai cair, olha lá, você vai cair, se estrupiar, vai pisar no chucrute, vai, realmente o negócio, vai dar errado, mas, é dando errado, que vai dar certo, parece loucura, mas, é assim, porque, Deus sabe, da nossa fraqueza, Deus sabe, da nossa limitação, só que, à medida, que você combate, esse pensamento, seja da luxúria, seja da depressão, seja da tristeza, que você identifica, isola ele, de todos os outros pensamentos, ele vira o foco, da tua oração, da tua luta, você começa, a criar resistência, a esse pecado, até o dia, que você vai conseguir, vencer esse pecado, e não é impossível, é possível sim, todos eles, são possíveis de vencer, mas, é que você precisa, ter foco, em cada um, de cada vez, você tem que sentir, intensidade, a variedade deles, o tempo, que eles vêm, durante o dia, os momentos, em que aconteceram, eles, para você, poder identificar, de onde eles vêm, e qual é a força, que eles têm, isso é muito profundo, é uma questão, de você parar, gastar tempo, isso é buscar, a santidade, gente, é buscar a cura, quem quer buscar, a cura da depressão, do pânico, desses pecadinhos, ou pecadões, que normalmente, são pecadões enormes, só conseguem assim, primeiro, identificando, isolando eles, tem que isolar ele, isso é uma direção espiritual, gente, aqui eu estou te dando, uma direção espiritual, isso seria um tipo, de direção espiritual, você poderia parar, e separar eles, e aí sim, você pode trabalhar, na oração, no jejum, e no combate interior, na tua vontade, se aliar a tua fé, a tua coragem, de querer vencer isso, e você cortará, quebrará essas correntes, que parecem ser grossas, inquebráveis, mas elas são, frágeis, se você soubesse, para o Espírito Santo, são muito frágeis, se você deixar, o Espírito Santo, iluminar essas áreas, você vai quebrar, todas essas, você vai quebrar, todas essas correntes, do mal, e fique atento, aos teus pensamentos, porque eles não são, fáceis de lidar, amém, que Deus abençoe você, a tua luta, esse teu diário espiritual, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, você que é seguidor nosso, do Vinde Verde Brasil, lembre-se, que nós criamos, um novo, Youtube, o Vinde Verde, o Padre Pio Oficial, Padre Pio Oficial, se vocês soubessem, o poder, que tem a intercessão, de São Padre Pio, eu estou botando, devagarinho, algumas coisas, parecidas, com o Vinde Verde, mas tem outras coisas, diferentes, em breve, vou colocar um material, bem denso, vou fazer novenas, vou fazer, uma série de orações, dedicada, só ao Padre Pio, e é muito importante, que a gente tenha, mais seguidores, para a gente poder, o Youtube, indicar a gente, para a gente evangelizar, e divulgar a devoção, ao São Padre Pio, o nosso Instagram, já está com 40 mil pessoas, do Padre Pio Oficial, temos o Instagram, e temos o Youtube, que vocês possam, se juntar a nossa família, de quem realmente, quer ser um filho espiritual, de São Padre Pio, em breve, vou fazer a consagração, como devemos, nos consagrar, e nos tornarmos, filhos espirituais, de São Padre Pio, Amém.